Bem-vindo ao canal Animais pelo Mundo e ouça o 8 cantos de pássaro mais bonito do Brasil. O galo de Campina é dono de um dos cantos mais belos do país, podemos ouvir no amanhecer. O bigodinho, ave pequena, com tamanho de 11 centímetros de comprimento e a expectativa de vida até 20 anos. O som do garimbalde é um dos cantos mais belos do país, podemos ouvir no amanhecer. É um som típico do brejos e banhados brasileiros, consistindo em assobios que lembra o do pássaro preto. Os bicos de lacre gostam de fazer ninho. em abostos fechados de forma esférica ou oval, com paredes grossas feitas de capim, penas de galinha e algodão. A reprodução dos papacapim, essa época costuma variar de outubro a fevereiro. em abostos feitas de galinha e algodão. 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 O tico-tico é um dos pássaros mais conhecidos e estimados do Brasil. seu nome vem do tupi e deriva de seu chamado. os canários da terra vivem em campos secos, sendo mais numerosos em regiões áridas. em abostos feitas de galinha e algodão. em abostos feitas de galinha e algodão. Tchau, tchau. 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 Tchau.